É, isso aí galera, estamos passando por Macaia, lembrando que a gente desligou a câmera, né, porque ia pegar só a rodovia escura, mas não seria interessante tomar só a rodovia pra vocês. Estamos passando por Macaia à noite, né, não sei se eles vêm comigo aí. Macaia à noite 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A lua cheia lá, show de bola. Vamos lá. 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Graças a Deus. Vamos lá. 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 Vamos lá.